Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tiago falando. Gostaria só de confirmar com vocês se o som está ok antes de nós iniciarmos. Se alguém puder me confirmar aqui, a gente já começa. Maravilha, pessoal. Vamos iniciando. Quero me apresentar, como sempre, para quem não me conhece, meu nome é Tiago Prux. Eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo. Nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos. E como é tradicional, os domingos vamos fazer mais um Ações para ficar de olho essa semana, onde nós trazemos os principais destaques dos últimos dias e também aqueles ativos que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos. Lembro que são informações de mercado e também do nosso setor de análise. A gente vai fazer sempre da mesma forma. Eu faço a apresentação para quem não quer participar das perguntas e depois a gente faz as perguntas até mais ou menos completar a tabela que eu vou mostrar depois ou dar uma hora de apresentação. Enquanto o pessoal vai entrando, quero fazer alguns comentários. Primeiro, aqui disponibilizar o cupom TiagoCompleto, que dá 25% de desconto na compra do nosso produto completo. Lembrando que esse cupom é válido até hoje à meia-noite. Nós temos diferentes tipos de produtos para tudo que é tipo de perfil, desde para quem é mais conservador, que é montar uma carteira com renda fixa, a parte de top fundos, que são os fundos de investimento, fundos imobiliários, o Invista em Ações, que são as recomendações de longo prazo, o Carteiras Capitalism, que são as recomendações do top renda fixa, do top fundos e do Invista em Ações, que são as carteiras diversificadas, e o Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de média e de curto prazo. Trago como destaque hoje aqui a nossa carteira diversificada agressiva, que é para aquele cliente que quer bater o CDI no longo prazo, e tem uma carteira multimercado. O que é uma carteira multimercado? É ter reserva de valor, ter fundo imobiliário, renda fixa, um pouquinho de ações, que é aquela carteira típica do investidor de corretora. Para vocês terem uma ideia, o pessoal da análise colocou aqui a nossa carteira multimercado, desde outubro de 2017, quase do final de 2017, ela está com 400% do CDI, 86%, contra 19% do CDI, e aqui tem o resultado do Verde, que é um dos fundos mais tradicionais e respeitados do mercado multimercado. Então, enquanto o Verde rendeu 27%, a nossa carteira rendeu 86%. Quero deixar como destaque aqui a carteira Thiago Prux, também, que é o meu portfólio onde existe um analista responsável por essa carteira, e apesar de o mercado estar em baixa, nas últimas semanas, essa carteira aqui está na máxima histórica. Ela tem a versão dela de longo prazo, que tem ativos nacionais, ativos internacionais, e tem a parte alavancada, que são as operações apimentadas para dar um impulso maior para as posições de longo prazo. Também faz parte do nosso produto completo, e tem as recomendações do Full Trader, que é para aquele investidor que é mais trader. Então, tem Day Trade, nós temos o Pregão Ao Vivo, onde o nosso analista passa os pontos de compra e os pontos de venda. Tem o Swing Trade, que são operações de 5 a 20 dias. Tem rastreador, tem long short, tem opções. Todas as nossas estratégias têm resultados sólidos desde 2017. E eu sempre deixo aqui, para quem não viu, eu coloco sempre aos sábados, para quem gosta de fazer operações de médio prazo, a nossa estratégia do rastreador, que é um dos nossos carros-chefe, e está com um retorno muito bom desde 2017. E aqui, comparando, 2017, 1.800% contra 80% do Ibov. E aqui, comparando janeiro do ano passado, 76% contra 2% do Ibovespa. E vou deixar para vocês aqui também o nosso Telegram, para quem quiser receber as informações de mercado. Todas as informações estão aqui nos comentários. Começando, pessoal, com os destaques internacionais e brasileiros de economia. Lá fora, nós tivemos essa possibilidade de desaceleração, nem que seja de curto prazo, na economia global. Até porque os resultados vieram muito fortes, especialmente nos Estados Unidos. E é normal até a gente ter uma desaceleração nos próximos trimestres. Nós tivemos a ata do FONC também, que mostrou que o FED tem intenção de tirar, talvez um pouquinho antes do previsto, os estímulos da economia americana. O que é normal também, nada de anormal. E, mais uma vez, a China pesando a irregulação, principalmente sobre as empresas de tecnologia. A gente, essa semana, vai ter alguns indicadores de inflação nos Estados Unidos, que vale a pena acompanhar. Aqui no Brasil, o CAGED, onde a gente vai ter o saldo do emprego formal. E também indicadores de inflação, incluindo o IPCA 15, que é um indicador importante para a definição dos juros aqui no Brasil. Em relação ao mercado, pessoal, nós seguimos, no curto prazo, dentro daquela tendência de baixa, que a gente vem comentando aqui desde o final de junho. Inclusive, essa semana, a gente encerrou uma operação que deu muito certo, de proteção de carteira com opções. Eu não recomendo nada, né? Mas o pessoal tinha recomendado, lá para o meu portfólio, uma posição de 3% para proteção de carteira. Deu muito certo. A posição virou 7%, que foi compra de opções de venda. A gente não sabe ainda se vai montar uma nova operação de opções. Vamos aguardar o início da semana. E seguimos vendido em BOVA11 para opção, para proteção de carteira. Então, quem vendeu BOVA11 lá no dia 30 de junho, segue vendido. Na Ibovespa, a tendência é baixista. Pode reverter, pode. A gente não sabe, mas a tendência é primária e baixista. Fechou a 118 mil pontos na última sexta-feira, com uma baixa de 2,59. E no ano, virou para o negativo, aqui caiu 0,81%. SP caiu 0,59, no ano sobe 18%. O dólar futuro voltou a subir. 3% na semana voltou a positivar no ano. 2,85, lembrando que o dólar chegou a estar subindo 10%. E muita gente nos pergunta sempre sobre essa questão do dólar. Pessoal, assim, eu sei que cada analista, especialista, tem a sua opinião. A nossa posição em relação ao dólar é a mesma desde 2017. A gente não vê motivos para o dólar cair. Se o dólar vai bater R$5,00, vai bater R$6,00, vai bater R$7,00. Infelizmente, isso a gente não sabe. Mas a gente acredita, sim, que o dólar deve continuar forte em relação ao real. Em relação a outras moedas é outra história. O IFIX caiu mais uma vez, caiu 1,3. E no ano, sobe 5,74. O Bitcoin voltou a subir 2,44 e no ano sobe 73%. Para quem segue as nossas carteiras, pessoal, sabe que nós temos uma exposição em criptoativos. E caso os criptoativos voltem a subir durante essa semana, é possível que a gente recomende uma redução. Porque a gente coloca nas carteiras sempre um limite máximo para criptoativos. E quando ultrapassa esse limite, a gente recomenda redução. Esse ano nós recomendamos duas vezes redução e três vezes compra. Esse ano está bom para operar, porque está com uma volatilidade boa aqui, principalmente o Bitcoin. Então, em relação a alguns destaques de alta e de baixa. Começando aqui com os destaques de alta. Aliar, pessoal, subiu 53%. Lembrando que a Redditor fez uma oferta para adquirir as ações da Aliar. O preço foi baixo, a gente já fez alguns comentários sobre isso. R$11,50. Foi muito baixo, na verdade. E a Redditor também foi ao mercado comprar ações da Aliar. A gente já esperava, pessoal, que fosse sair esse negócio. A gente já comentou algumas vezes sobre isso. Mas a gente esperava que a Fleury fosse comprar a Aliar e não a Redditor. Mas, no fim, foi a Redditor ali que acabou fazendo essa oferta. Nós tivemos também um fundo do Nelson Tanuri, que é um investidor bem controverso. Comprou, bem polêmico, vamos dizer assim. Comprou um quinhão também, que eu acho que era do Pátria. E agora, os fundadores da empresa, juntamente com outros minoritários. Eu acho que até o Barsi está incluído aqui nesses minoritários. Vão sentar na mesa para discutir o que fazer. Então, é possível até que se aumente a oferta em relação ao que fechou na última semana. Eu acho que foi na casa dos R$14. E a perspectiva é ter fechamento de capital. Claro que hoje, comprar é arriscado. Mesmo a gente sabendo que tem uma possibilidade baixa do negócio não sair. Ele pode não sair. A gente sabe que esses casos, às vezes, eles se arrastam um pouco. Mas, enfim, a gente já tinha comentado que era uma possibilidade que acabou acontecendo. Nós tivemos aqui GetNinjas, que subiu 27%. Vê o resultado, o pessoal aqui achou fraco. Não é um ativo que o pessoal da análise aqui gosta muito. É muito... Tem crescimento, mas tem muito gastos com marketing para atrair vendas. Lembrando que esse aqui é um aplicativo de contratação de serviços. A gente, inclusive, já usou para capitalismo. É bacana, sim. Mas a gente tem dúvidas. Isso vai ser rentável. Mas, enfim, o mercado gostou. Subiu 23,76%. Graziotin divulgou um resultado muito bom. O lucro subiu quase 50% em relação a 2019. Porque comparar com o segundo trimestre do ano passado é fácil. Pessoal, a base de comparação é baixa, mas em relação a 2019 teve um forte crescimento. Lembrando que eles trabalham com bazar, a parte de eletrodomésticos, utilidades domésticas. Eles têm um shopping em Porto Alegre e também têm terras para produzir grãos na Bahia. Tem Graziotin, tem a Franco George, que é marca masculina. Tem a Por Menos, que hoje é mais da metade da receita. E eles conseguem operar em cidades menores, principalmente no interior do Rio Grande do Sul. E eles têm essas vantagens de facilidade para pagamento. Aquelas compras a crediário, com acréscimo, sem acréscimo. É uma empresa bem interessante. Não é muito conhecida, não tem muita liquidez das ações. Talvez se eles trabalharem um pouquinho melhor nessa questão da governança, a ação possa performar melhor. Tivemos a CEMIG, pessoal, que divulgou resultados muito fortes. O lucro chegou a quase 2 bilhões de reais, uma alta de 80% em relação ao ano passado. Claro que tiveram itens não recorrentes aqui, mas mesmo assim, os resultados fortes. Lembrando que a gente espera que a CEMIG continue vendendo ativos e estamos esperando a venda da Taesa também. E a Camil, pessoal, ainda embalada pela aquisição da Massa Santa Malha. Um negócio de 260 milhões de reais. E é legal porque essa empresa, a Santa Malha, tem o perfil da Camil, que é ter valor agregado nos produtos. Acho que para quem gosta do setor de alimentos, viu o que aconteceu com o M. Dias Branco. E como é complicado não ter valor agregado aos produtos, à medida que a empresa muitas vezes tem dificuldade para repassar preços. O que não foi o caso da Camil. Claro que as ações caíram bastante até o mercado, possivelmente já receoso em relação a isso. Mas até agora, nos balanços da Camil, a gente não viu nenhuma pressão grande que eles não conseguissem repassar preços. Os destaques de baixo é que Traders Club tinha divulgado resultados, acho que na semana passada, semana retrasada. Não sei se é um ativo que o pessoal da análise aqui vai acompanhar. A gente não acompanha muitas empresas novas, mas eu sei que o mercado está batendo de tudo que é jeito nessa ação. Caiu 24% na última semana. O Ziminas, pessoal, o mercado sentiu a possibilidade de restrições de produção de aço na China. Tivemos a queda do minério de ferro também. E a Ziminas caiu. Não foi exclusivo da Ziminas. Gerdau caiu. CSN caiu. Vale, minério caiu. Então, o segmento como um todo caiu. A Mélios aqui caiu quase 19%. Registrou um prejuízo pequeno ali, em torno de 6 ou 7 milhões de reais. Mas teve um crescimento forte na casa de 120%. O pessoal da análise aqui até comentou em relação à teleconferência. Eles participaram da teleconferência e ficaram algumas informações desencontradas ali em relação, referentes ao crescimento da companhia. Algumas perguntas que não foram bem respondidas, vamos dizer assim. Não sei, talvez isso acabou ajudando aí o mercado a bater um pouquinho na Mélis. E o principal destaque de alta aqui, dos ativos que a gente acompanha no ano, é normal também cair depois de tanta alta. Tivemos Oncoclínicas, que é uma empresa nova na Bolsa, abriu capital também na semana passada, ou no final da semana retrasada, que é o 16%. E também a Petenat. Pessoal, em relação a Oncoclínicas ali, a gente não viu nada relevante. E também a Petenat, que também não é uma empresa muito conhecida, ela é fabricante de tecidos, tem mais de meio século de história, ela atua na... A Petenat fica na Serra Gaúcha, eles também têm uma unidade que fica em El Salvador, né? Desculpa. E é uma empresa que trabalha com moda, vamos dizer assim. É uma empresa bem interessante, para quem gosta de small caps, mas também não tivemos nada relevante para justificar essa queda de 16%. Em relação ao pagamento de proventos, temos a de média aí, ficando ex-proventos amanhã, a Panvel, inclusive eles divulgaram resultados, né, pessoal, resultados muito fortes, né? Atingiu recorde de lucro, receita veio recorde também, né? Online, lojas físicas, bem interessante. E a gente estava até comentando, né? Porque a gente tem como referência a Raia Drogazil e depois a de média e a gente estava gostando do movimento aí que a PagMenos, né, vem fazendo de aquisições e diminuindo essa diferença para a Raia Drogazil em termos de rentabilidade, de produtividade. E a gente estava meio espiado aí com a Panvel e eles acabaram anunciando esse resultado bastante positivo. Lembrando que a Panvel é muito forte na região sul, especialmente no Rio Grande do Sul, trouxe resultados muito bons. Temos aqui o Banco do Brasil, ficando ex-proventos no dia 24, Itaúsa dia 31, BR Distribuidora no último dia 14. Lembrando, né, pessoal, que a BR Distribuidora mudou a marca, né? Vibra, acho até... Minha opinião, Thiago, eu achei meio estranho, né? Mas, enfim, mudou lá de BR Distribuidora para Vibra e aqui a Petrobras, aqueles dividendos lá de dezembro. Trazendo mais destaques, né, pessoal, o Ambipar divulgou resultados muito bons. Lucro aí de 41 milhões, uma alta de 240% em relação ao mesmo período do ano passado. A receita subiu quase 120% e 40% em relação ao primeiro trimestre desse ano. Eles aumentaram bastante aí os contratos de gestão total de resíduos, lembrando que eles vêm fazendo uma série de aquisições, tá? É um ativo que a gente passou a acompanhar esse ano também. Claro que vai demorar um pouquinho até a gente entender a forma que a Ambipar vai fazer todas essas aquisições aí que eles vêm fazendo, mas a gente não entende que está pesando muito em relação ao endividamento da empresa. Pelo contrário, até porque eles têm feito aquisições via de regra e aquisições pequenas, tá? E tem a possibilidade também deles crescerem no exterior. É uma empresa bem bacana. Tivemos também informação aí da possibilidade de privatização da Sabesp, né? O Maia assumiu como secretário, o Rodrigo Maia, em São Paulo, tá? E foi comentado lá que era uma prioridade em relação a essa questão aí de privatização da Sabesp. Nossa opinião, pessoal, a gente tem a mesma opinião, desde que o Temer lá assumiu, a gente tem a mesma opinião, que a única empresa que a gente acreditava que tinha possibilidade de ser privatizada das grandes era a Eletrobras, né? E que as outras empresas iam vender ativos, Banco do Brasil, a Coppel, o Semig, né? E é isso que vem a Petrobras, e é isso que vem fazendo, tá? Vamos dizer que a gente não acredita que a empresa vai ser privatizada, ainda mais considerando que o ano que vem é um ano de eleições, tá? A gente gostaria de queimar a língua, né? Que a empresa fosse privatizada, mas a gente acha muito baixa a possibilidade. Lembrando que em São Paulo tem a EMAI, né? Que possivelmente vai ser privatizada. A gente entende até que tá demorando aí esse processo de privatização da EMAI. Então, apesar de positivo, né? O mercado comprou a Sabesp, foi um dos principais destaques de alta do Ibovespa, a gente não acredita em privatização da Sabesp. Temos aqui a Ultrapar, né, pessoal, que vendeu a Oxiteno, 1,3 bilhão de dólares, venderam por uma empresa tailandesa. A gente até esperava, né, a gente sabia que o negócio era muito grande, mas a gente até esperava que a Unipar fosse ficar com esses ativos da Oxiteno. A gente entende que a Oxiteno é uma empresa muito boa, bem interessante, mas acabou não sendo a Unipar, aí foi essa empresa tailandesa, em Dorama, que comprou a Ultrapar. E a Ultrapar continua, né, nessa estratégia de vender ativos. Venderam Extra Farma, né, venderam Oxiteno. E possivelmente a Unipar vai ficar, a Ultrapar, desculpa, vai ficar com um desses ativos aí de refino da Petrobras, né. Lembrando também que a Ultrapar divulgou resultados fracos em termos de margem aí no trimestre. E a gente imagina, né, vendo os resultados também da BR Distribuidora, que quem deve ter ganhado um pouquinho mais de market share em relação a essas duas empresas foi a Raizen. A gente acredita até vendo os resultados ali da Ultrapar. Tivemos a Renner, né, pessoal, sofrendo um ataque hacker, né, infelizmente isso aí. Acho que agora os investidores têm que começar a olhar em relação a essa questão também. Fleury, né, a Fleury foi um caos, ficou sem atender. Imagina o pessoal fazendo exame, né, e não podendo fazer porque o sistema estava fora. A gente viu a Natura, né, a Natura deixou de faturar um monte com o ataque hacker. A gente viu a JBS, inclusive parece que a JBS pagou para os bandidos lá. E agora a Renner ficou mais de um dia e meio aí fora o site. Em relação à receita, tá, pessoal, não vai ter muito impacto na Renner. Apesar de algumas pessoas não terem conseguido comprar mesmo na loja física, né, teve gente que tentou passar o cartão e não conseguiu. A gente sabe que a gente entrou em contato com algumas lojas. O e-commerce representou no segundo trimestre agora em torno de 14% do faturamento. Então é pouca coisa, né, ficou um dia e pouco ali sem faturar. Esse não é o problema. O problema é que a Renner, né, desde o ano passado, quando bateu a pandemia, né, a gente viu como as empresas do vestuário, de varejo, varejo de vestuário, mesmo tendo uma penetração baixa, né, a maior parte das pessoas não compram roupa na internet. Isso vai demorar até engrenar, né, diferente de outros produtos. A gente já ficou muito preocupado. A gente estava muito atrás em relação a essa questão de vendas online, né. Isso aí bate na nossa preocupação. Se você faça alguma aquisição do Madafit da vida, alguma empresa assim, para embalar também no e-commerce, vale a pena ficar de olho. E como eu falei, né, pessoal, a gente espera aí que as outras empresas também se atentem. Complicado. Petro Recôncavo divulgou resultados, né, pessoal. Divulgou bons resultados operacionais. O lucro chegou a 94 milhões, reverteu o prejuízo do ano passado. Receita subiu 34%. E esses ativos aqui, pessoal, 3R, Petro Recôncavo, Petro Rio, são ativos que vale muito a pena ficar de olho. A gente imagina que vai aumentar bastante a produção, ao mesmo tempo que vai diminuir o custo de produção dessas empresas aí nos próximos anos. Mesmo com a baixa que a gente teve forte no petróleo aí na semana passada, a gente tem uma expectativa muito positiva em relação ao petróleo. A gente não tem uma posição tão positiva em relação ao Petrobras, mas em relação a essas outras empresas menores, sim. E lá fora também nós temos bons ativos aí para comprar. Como eu falei, a gente acredita, assim, numa retomada aí a médio prazo do preço do petróleo. Claro que é arriscado para essas empresas menores se o preço do petróleo cair demais e cair a ponto de as empresas estarem com o custo de produção acima do preço do petróleo. Mas não é a perspectiva que a gente tem. Então teria que ser um cenário caótico, como a gente teve no ápice da crise do ano passado, para essas empresas aqui se prejudicarem, o que não é o que a gente espera. Nós tivemos a informação, pessoal, saindo o valor econômico, que parece que algumas pessoas lá do CAD, do Conselho, do CAD, já falaram que devem barrar aí a fusão de Localiza com Unidas. Isso para a gente não é surpresa, pessoal. A gente não esperava que eles fossem aprovar as duas, simplesmente unir uma com a outra, porque tem alguns mercados aqui, por exemplo, aluguel em aeroportos. Tem alguns mercados que as duas juntas vão ficar muito grandes. Aí não é uma questão se a gente acha certo ou não, mas é uma questão pensando com a cabeça lá do CAD. A gente dificilmente achava que eles iam simplesmente aprovar aqui a fusão das duas empresas. A gente não acredita que eles não aprovem nada. Então, é possível que saia, sim, a aprovação, mas que tenha algum antídoto, alguma coisa assim, que eles possam... Ah, então vocês mudam o nome de uma marca ou não vão poder comprar mais empresas, alguma coisa nesse sentido. Mas a gente acredita, sim, que até o final do ano deva sair alguma resolução. E é bom para essas duas empresas, pessoal. Até porque quanto maior a empresa é, mais barganha ela tem, mas mesmo assim a gente acredita que a movida também não deve sair prejudicada. A gente não acredita em guerra de preços, mesmo que as duas empresas se juntem. Claro que toda essa questão traz volatilidade, vai trazer volatilidade para a Unidas, vai trazer volatilidade para a Localiza, e a Unidas fica um pouco alheia a esse movimento mais forte de volatilidade em relação a essa questão aqui do CAD. Muita gente nos perguntou também, pessoal, sobre a Duratex. A Duratex mudou de nome na última semana. Ela mudou para Dexco, isso aí. E o código mudou do DTEX para o DXCO. Em relação à empresa, a gente já comentou algumas vezes aqui que a gente acha muito interessante, esse segmento de acabamento é muito interessante. A Itaúsa fez um trabalho muito bom com a Duratex nos últimos cinco, seis anos, apesar da Duratex estar há tanto tempo na hold na Itaúsa. Tem o projeto também de celulose solúvel, que é um projeto fantástico. É uma empresa que a gente gosta bastante. E para finalizar aqui, pessoal, a notícia da Amazon Mercado Internacional, que anunciou a intenção de abrir diversas lojas de departamento físico dos Estados Unidos com o intuito de potencializar suas vendas, principalmente de roupas, artigos para casa e eletrônicos. Isso mostra que, mesmo o online crescendo bastante, tem alguns segmentos aí que a gente vai ver crescendo lojas. Então, empresas de varejo de vestuário, como eu comentei no caso ali de Renner, elas vão continuar crescendo lojas, porque a penetração durante muito tempo ainda vai continuar baixa no e-commerce, mas não deixa de ser um movimento curioso aí da Amazon. Eles querem abrir lojas aqui na casa de 2.8, 3 mil metros quadrados. Não tem as cidades ainda. E assim que a gente tiver mais informações aqui, nós avisamos a todos. Lembrando que a Amazon até foi meio na contramão em termos de valorização das ações. Ações até deram uma caída nas últimas semanas. Para quem estava de olho, já vale a pena dar uma olhada com mais carinho. Então, eu vou responder as perguntas, pessoal. Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui o cupom, vai estar aqui na descrição. Está o Thiago completo. Tem todos os nossos produtos. Lembrando que esse cupom é referente ao completo, que tem todas as nossas recomendações de médio, de curto e de longo prazos. E, claro, se vocês querem entender um pouquinho mais antes de contratar, podem ligar para a gente, 413-9127. podem mandar um e-mail para o contato arroba-capitalismo.com.br ou então podem já nos chamar agora no ATS, deixar um áudio, uma mensagem, que com certeza a gente vai atender todo mundo com a maior satisfação. Eu já coloquei aqui, pessoal, como sempre, as ações que já foram comentadas e as que eu for comentando, eu já vou anotando aqui. E, claro, já peço desculpas antecipadas, porque, logicamente, não tem como responder a todos. Deixa eu só pegar as perguntas aqui, vamos lá. Começando aqui com o Rodrigo, que perguntou da ânima, se era um bom momento para a compra. Rodrigo, assim, nós não temos recomendação no setor de educação. A gente passou muito tempo posicionado nesse segmento de educação, quando tinha FIES. Sem FIES é diferente, tem muita concorrência, é um setor que tem muito risco, a inadimplência é muito alta, mas a gente gosta da ânima. Se fosse para ter algum ativo do setor, nós teríamos a ânima ou a sede educacional. A ânima é a que está mais redondinha, não tem endividamento elevado, e ela está naqueles cursos, crescendo principalmente naqueles cursos que têm margem maior, como é o curso de medicina. Não é de se descartar, inclusive, que eles segreguem essa parte de medicina, e façam um IPO desse segmento. O Murilo aqui pediu para a gente comentar sobre End, e também sobre setor elétrico. Assim, Murilo, o End é uma empresa sensacional. Talvez, em termos de gestão, as três melhores empresas sejam End, Equatorial e Alupar. A gente gosta muito da gestão dessas três empresas. End é maior no segmento como empresa privada. E a End faz um movimento que a gente acha interessante, que é fugir da geração hídrica. E para a transmissão, eles já vêm fazendo isso nos últimos anos, e também o segmento de gás. Então, as empresas, com a compra da TAG, Então, as empresas que investem em transmissão, investem em geração eólica, investem em geração solar, e também em gás, como, por exemplo, é o caso da Eneva, são os ativos que nós preferimos. Então, as empresas que não estão indo para esse lado, a gente acha que não vale a pena, hoje, alocar pensando no longo prazo. Como uma CESP da vida, por exemplo, que basicamente é geração hídrica, a gente acha que não é tão interessante. Claro que são bons pagadores de dividendo, enfim, né? E no curto prazo, a gente pode ter essa questão aí da crise hídrica, que é pior nos últimos 90 anos, afetando também. Mas como eu já comentei algumas vezes, a gente tem que dar uma olhadinha no que vai ocorrer lá em outubro, novembro, em relação às chuvas, tá? O Igor aqui comentou de multilaser. Essa eu vou ficar te devendo, tá, Igor? Eu até vou anotar aqui, porque eu não sei se o pessoal da análise acompanha, mas eu já vou deixar anotado aqui, tá? O pessoal perguntou sobre CCR, o Marcos. CCR, o que que saiu de novo, tá, Marcos? O mercado pode ter se animado um pouquinho, porque saiu a questão do edital da rodovia Dutra na semana passada, e a CCR, com certeza, uma das principais interessadas em levar essa concessão, né? Lembrando que a primeira vez que eles pegaram essa concessão foi ali em 97. Em termos operacionais, os números vêm melhorando, né? Os aeroportos, a parte de serviços, e principalmente das rodovias pedagiadas, né? O movimento nas rodovias vem melhorado bastante. Riscos, como a gente comenta sempre, né, pessoal? Interferência estatal, né? Baixar, ah, não pode aumentar o pedágio, ou alguma coisa nesse sentido, né? Porque, fora isso, essas empresas têm margens elevadas e também são boas pagadoras de dividendos. Em relação a risco de polícia federal, ou alguma coisa assim que já aconteceu no passado recente, hoje esse risco aí está bastante mitigado, tá? O João Paulo aqui perguntou sobre a Klabin, se é um bom momento para a entrada. Depende muito da tua estratégia, né, João? Se a gente for olhar para médio prazo, hoje não é uma boa entrar na Klabin, inclusive no vídeo de ontem eu falei sobre ela, que a gente está de olho, se tu quer especular com os preços, porque hoje a tendência principal é de Klabin é de baixo. Agora, olhando o longo prazo, é interessante sim, né, porque ela tem claras vantagens competitivas, né, o custo de produção da Klabin é um dos mais baixos do mundo, é o dobro do segundo colocado, mais do que o dobro que é o Chile, né, tanto em pinos quanto em eucalipto, né, e a gente tem toda essa mudança estrutural do setor, a China comprando mais, né, isso aí não é uma coisa que é de curto prazo, isso é uma questão para longo prazo, a gente tem a questão do plástico, né, essa cruzada contra o plástico que vai se intensificar nos próximos anos, né, a gente vê toda essa questão ISD, o plástico vai sofrer com isso, e também o e-commerce, né, para quem já comprou qualquer coisa na internet, já viu a quantidade de papel que vem, isso acaba beneficiando sim a Klabin. Tem riscos? Tem, né, se cai muito o consumo mundial, pega uma empresa aí extremamente alavancada, tá, então esse é o principal risco, tanto da Klabin aí quanto da Suzano. O José aqui perguntou da CPFL se tem alguma novidade, no caso da CPFL, José, eles estão, a State Grind é uma empresa chinesa e é a empresa aí que é a controladora da CPFL, tá, para vocês terem uma ideia, eles, em termos de funcionários, eles só têm, eu já comentei isso algumas vezes, eles só têm menos funcionários que o Walmart no mundo todo, então é uma empresa que tem muita bala na agulha e eles querem comprar mais ativos aqui sim, eles estão de olho na Celg, na Celg Transmissão, e também de olho na CE, na parte de geração, tá, então é isso aí que pode estar impactando os preços, tá. O Moisés aqui perguntou da Qualicorp, não teve nada novo da Qualicorp, né, Moisés, que na outra semana tinha caído muito forte, tinha caído uns 25% as ações da Qualicorp porque o resultado veio fraco, né, eles aumentaram alguns planos dos preços e teve muita gente cancelando, né, esse é o problema do segmento, né, então os resultados vieram fracos, mas não teve nada novo, foi mais aí volta mesmo dos preços, tá. BB Seguridade, aqui o pessoal perguntando, eu já vou falar da BB Seguridade e Caixa Seguridade, tá. O que que acontece, pessoal, o segmento de seguros, ele, claro, se beneficia com a alta dos juros, né, é importante porque o valor do prêmio, eles aplicam no mercado financeiro, basicamente em CDI, Selic, isso acaba aumentando o resultado financeiro das empresas. Por outro lado, essas empresas sofreram muito, primeiro, sinistralidade em função da COVID, né, e também o caso da BB Seguridade, o GPM, né, porque tem planos antigos ali, o GPM veio muito pesado, a empresa se ferrou com isso, tá. Em termos de empresa que vai sofrer menos, a Caixa Seguridade vai sofrer menos que a BB Seguridade. Hoje a Caixa, a BB Seguridade é mais barata do que a Caixa Seguridade, né, mas a Caixa sofre menos. E outra questão interessante da Caixa é que ela pode passar por uma reestruturação parecida com o que a BB Seguridade fez, né, a BB Seguridade fez reestruturação com a MAFRE, fez redução de capital, né, então ela pode fazer, a Caixa pode fazer um movimento parecido também. O pessoal da análise prefere a BB Seguridade, até porque hoje tá num ativo, que tá num ponto, tá bem mais barata, vamos dizer assim, do que a Caixa, e tudo que tá acontecendo de ruim com a BB Seguridade deve ser alguma coisa aí transitória, né, a gente não vai ter, a gente espera que não vai ter Covid pra sempre, por exemplo, impactando aí na sinistralidade. O Marcos aqui perguntou sobre a Lely Blanc, Lely, Lely, acho que é Lely, Marcos, a Lely Blanc, né, é uma empresa, ela foi fundada ali no final dos anos 90, é uma empresa que ela trabalha basicamente pra atender o público A, acredito aí que vocês conheçam algumas das marcas da Lely Blanc, tem a Rosa Chá, tem Dudalina, tem John John, né, e muita gente nos pergunta por que a ação caiu bastante, né, e às vezes o pessoal olha algum múltiplo, alguma coisa lá, e aparentemente ela tá barata. No último trimestre, pelo que eu lembro lá, o pessoal tinha comentado que o resultado tinha melhorado um pouco, eles diminuíram o prejuízo. Por outro lado, né, a empresa tem um endividamento muito grande, é muito grande o endividamento da Lely Blanc, né, da Restock, e aí a gente pega, pô, como é que eles vão investir com endividamento tão grande? E mesmo com essas marcas aqui, é dificílimo alguma outra empresa ter interesse em comprar. E eu acho que dificilmente eles venderiam uma marca só, né, a gente até tinha visto alguns comentários que a Arezzo tava de olho na Rosa Chá, porque eles queriam entrar no segmento, mas eu acho que dificilmente eles venderiam uma marca só, tá. E pelo endividamento e pelos problemas societários que eles tiveram ali em 2015, 2016, a gente acha difícil, e é o que a gente comenta que é uma falsa barganha, tá. Pode subir, pode alguém comprar, sim, mas a gente acha o risco aí muito grande mesmo, tá, desse tipo de ativo. O Ricardo aqui perguntou da Neo Grid, reage quando? É, Ricardo, assim, essas empresas como o Mosaico, como o Neo Grid, a gente viu, claro, enjoei um caso à parte, né, são empresas que fizeram IPO e fizeram pouca movimentação, né, e elas têm, mesmo o caso da Amelius, mas a Amelius se movimentou bastante, elas têm muito gastos para colocar a cliente para dentro e elas têm aquela estratégia, como o caso da Mosaico, como o caso da Amelius, né, de colocar a cliente para dentro e vender produtos, né. E o caso da Neo Grid, é uma empresa redondinha, trabalha com a parte de softwares, enfim, é uma empresa redondinha, mas também não se movimentou, né. E aí a gente vê aquele monte de IPOs, acho que eles fizeram uma aquisição só depois do IPO, né, a gente vê as outras empresas se movimentando e algumas dessas techs novas aí não se movimentando e o mercado acaba caceteando, né. Porque vai acontecer em toda essa safra de IPO que a gente viu lá em 2006, 2007 e 2008, antes de estourar a crise. Muita empresa que não deveria ter feito IPO fez, ficou com dinheiro em caixa, o mercado não perdoa, tá. Possivelmente é isso aí que está acontecendo. O Tales aqui perguntou quais são os BDRs mais líquidos. Tales, se não me falha a memória, os três que tem mais negociação Tesla, tá, Mercado Livre e Google. São esses os BDRs aí mais líquidos da Bolsa, tá. Vamos lá, tudo bem. Santos Brasil. Pergunta aqui do Eduardo. É interessante sim, Santos Brasil, né. Outra que a gente comenta sempre, tá, Eduardo, para quem gosta desse segmento, vale a pena dar uma olhadinha, é na Wilson Sons, tá. A Wilson Sons opera o porto de, opera Rio Grande e opera a Salvador, tá. E eles têm BDRs, mas eles vão fazer uma reestruturação, a subsidiária daqui vai incorporar, eu não lembro se fica nas Bermudas ou Caimã, não lembro onde é que fica, eles vão incorporar, vai melhorar em termos de governança, eu acho até que eles vão para o novo mercado, tá. Então vale a pena ficar de olho em termos de múltiplo, é mais barato que a Santos Brasil, tá. A Santos Brasil, claro que ela sofreu um pouco porque é melhor importação do que exportação. Mas a gente não espera, como eu falei, que o dólar vai cair, então o Brasil vai continuar exportando bem, mesmo que a gente tenha uma queda do dólar, as commodities aí estão em preços bem elevados, então nos próximos anos a expectativa, o Brasil continua exportando bastante, principalmente no setor primário, e a Santos Brasil acaba se beneficiando desse cenário, tá. Eles fizeram follow-on, acho, o ano passado, o ano retrasado, tem uma situação tranquila de caixas, precisar fazer investimentos também, tá. Então vale a pena, é uma empresa bacana para longo prazo, assim como a Wilson Sons, é interessante também. O pessoal aqui perguntando da Boa Safra, pessoal, Boa Safra divulgou bons resultados também trimestrais, o lucro acho que subiu mais de 300%, a receita caiu um pouco, mas é normal, tá, porque normalmente os dois primeiros trimestres do ano são onde tem mais a parte de custos e investimentos, então agora no segundo semestre ela vai divulgar resultados aí mais fortes, tá. Então é normal o primeiro semestre vir mais fraco aí do que o segundo semestre, né. E é uma empresa também que tem uma participação de mercado pequena num setor que é fragmentado e eles podem também fazer aquisições aí, consolidar um pouco do, consolidar um pouco do mercado, né. Adriane, Tegma, Tegma eu vou ficar devendo aqui, tá, Adriane. Eu não sei se o pessoal tá acompanhando a Tegma. O melhor ativo que a Tegma tinha era, eu acho que eram empresários da Tegma, né, que tinham a movida e eles venderam a movida na JSL na época e teve a possibilidade agora de sair o negócio da da própria JSL incorporar, né, comprar a Tegma e não não foi aceito pelos acionistas, tá, mas eu tomei por fora aí da Tegma, não sei se o pessoal tá acompanhando. E Suzano foi o que eu comentei ali de de Klabin, tá, é a mesma coisa da Klabin, só que a Suzano é muito mais dependente do mercado externo, principalmente da China. É dolarizado, né, divulgou um resultado fantástico em termos de lucro, a gente sabe que essas empresas que trabalham com hedge, né, o balanço é meio sujo, é meio bagunçado de ver, porque tem receita em dólar, receita em real, tem dívida em dólar, dívida em real, então o hedge acaba bagunçando um pouco, gera muito caixa, Suzano, demais, tá, também tem o custo de produção muito baixo, e do ano passado pra cá, eles melhoraram duas coisas que estavam ruins desde 2019, sinergias, né, com a fibra, que melhorou bastante, e também os estoques, os estoques estavam muito pesados na Suzano, e na virada do ano, eles conseguiram dar uma despachada em tudo aí, tá. novidades sobre o recebimento de ações da XP, saiu fato relevante, tá, saiu fato relevante, sim, e a assembleia é no próximo dia primeiro de outubro, se não me falha a memória, tá, lembrando que quem tem ações do Itaú vai receber ações da XP, e a Itaúsa vai receber essas ações aí da XP, e a gente tem a expectativa de que a Itaúsa, né, venda nos próximos anos aí essas ações, e melhorou um pouco, né, a gente entende que o mercado não, até porque as ações da XP deram uma subida depois dos resultados, né, e Itaú não subiu com isso, tá, é um baita dividendo, vamos dizer assim, que quem tem Itaú ou Itaúsa vai receber, tá, a gente acha que o mercado ignorou totalmente aí essa questão da, essa questão da XP. Enjoei, aqui o pessoal perguntando, é, foi o que eu comentei, tá, Cláudio, Enjoei, resultados fracos, né, é muito, tem muito gasto para atrair clientes, a gente entende que o negócio em si é legal, né, não à toa, a Renner comprou a repassa, tá, se a gente olhar no mercado americano, essa questão de brechó online é muito legal, imagina a Renner com a base de cliente delas vendendo um brechó online, a gente acha bacana para caramba, mas a Enjoei tem problemas de governança, a gente já comentou sobre isso, é só entrar no site de relação com investidores, né, o pessoal não gosta da governança da Enjoei, e além disso, né, pessoal, tem muita, muita coisa falsificada que é bem preocupante, tá, é bem preocupante mesmo, e a gente não viu, assim, alguma ação mais enérgica, vamos dizer assim, da Enjoei em relação a isso, né, eu não vou falar aqui porque não é oficial, mas a gente já contatou algumas empresas de consultoria, já contatou, e diz que é bem relevante, né, a questão de produtos falsificados ali no total, tá, então assim, nesse momento a gente pode ter alguma operação de curto prazo, a gente já tentou fazer, mas para longo prazo, para deixar em carteira, dificilmente. O pessoal aqui perguntou se saiu alguma coisa de Eternite, não, Eternite tinha divulgado bons resultados já no primeiro trimestre também, o segmento está bem, o que eu vi que saiu de Eternite foi a suspensão da unidade que eles têm em Goiás, eu acho que é Sama o nome da unidade que é de amianto, né, eles têm essas coisas de amianto, eu acho que o STF tinha proibido, eu acho que desde 2017, 2019, eu acho que em Goiás ou no Goiás era liberado, tá, eu acho que isso aí vai ter que ir para a justiça, enfim, para eles tentarem conseguir operar novamente, mas a gente sabe que no longo prazo isso aí, a tendência é proibição, tá, o André aqui perguntou da Cielo em relação à questão de fechamento de capital, assim pessoal, eu já comentei algumas vezes que a gente já tem contato com alguns gestores que acreditam em fechamento de capital da Cielo, tá, eles negaram mais uma vez, tá, e a opinião aqui do pessoal da análise é que, pô, eles tinham que ter fechado capital da Cielo há muito tempo, a Cielo é um negócio que só vai piorar, né, a empresa vem aí há 5, 6 anos perdendo margem, ela continua líder de mercado, mas é um buraco sem fundo, é margem para baixo, tá, tanto é verdade que lá em 2000, foi 2012, ou 2014, Itaú fechou o capital da Redcar, por que que Itaú fechou o capital da Redcar? Porque eles já previam que depois que nós tivemos as mudanças regulatórias, ia vir muita gente para o setor e as margens iam cair, né, então o que que Itaú fez justamente para proteger os acionistas da Redcar e proteger o ativo? Ele fechou o capital, né, e ao contrário do Itaú, nem o Banco do Brasil, nem o Bradesco estão protegendo nem o patrimônio deles, nem protegendo os acionistas, tá, talvez até essa questão de ter esse controle compartilhado acabe dificultando, tá, então assim, para quem acredita em fechamento de capital, ok, mas para longo prazo a gente entende que não faz sentido nenhum ter Cielo na carteira, tá. O pessoal aqui perguntando sobre Aura. Vamos anotar aqui Aura. Aura, pessoal, é interessante, ela vai aparecer na listagem aí com certeza das maiores pagadoras de dividendo esse ano, né, não é ouro, tá, pessoal, não é a mesma coisa que comprar ouro, tá, foi uma empresa, ela foi fundada, se não me falha a memória, lá nos anos 60 ainda, e ela teve dificuldades, né, a partir de 2007, ali, eles colocaram as ações na Bolsa do Canadá, acho que é em Toronto, né, e a empresa passou por um processo grande de reestruturação, hoje é em torno aí de 80% da receita é ouro e o resto é cobre, tá, é uma empresa bacana porque ela tem operações pequenas, né, não é como outras mineradoras que são muito grandes, tem essa questão da diversificação geográfica, tem essa questão da receita dolarizada e custos na moeda local, a gente acha muito bom essas empresas que tem, por exemplo, custo em real e receita em dólar, né, então é uma empresa bacana, tá, tá meio descolada em relação ao movimento do ouro, enfim, a gente acha que é bom e ela é uma rara combinação, vamos dizer assim, de entregar crescimento com pagamento de dividendos, tá, e ela tem uma situação de caixa muito, muito, muito confortável mesmo, tá, então assim, tudo de bom, vamos dizer, a aura, nada negativo para comentar. O que poderia acontecer, claro que tem riscos, né, pessoal, a gente viu que fechou recentemente uma mina, tem essa questão ambiental, né, e o preço do ouro cair demais, tá, que não é uma coisa que a gente imagina que vai acontecer aí nos próximos anos. O Arthur aqui perguntou da Ablau, tá, Arthur Ablau é interessante, também divulgou aqui resultados muito fortes, né, lembrando que a Ablau, ela desenvolve, né, e trabalha com medicamentos que tem uma complexidade maior, principalmente injetáveis, né, e ela não vende para farmácias, tá, como por exemplo a Ipera aqui, que a gente já comentou algumas vezes. Ela tem foco no segmento hospitalar, então ela vende para hospitais, tanto públicos quanto privados, e também para operadores de saúde, clínicas, enfim, e o legal que ela tem, na parte de plasma, ela tem chance de crescer no exterior também. É uma empresa bem redondinha, bem redondinha mesmo a Ablau, tá. Voltando aqui, vamos lá. Home, pessoal, muita gente eu vi aqui perguntando da Home, né. Home, pessoal, eu, até dando os meus pitacos aqui, né, como investidor, eu conheço muito bem a Home porque eu fiz já, tinha feito curso técnico e a gente usava muito Home, é um produto muito bom o da Home, né, a gente já comentou algumas vezes sobre empresas que são boas, empresas que tendem a pagar bons dividendos, mas que não são reloginhos, né, como o caso da Marco Polo e como o caso aí da própria Home, tá. O que que acontece, pessoal, a Home, ela não tem muitas opcionalidades e ela depende muito do Brasil, ela tem operações lá fora também, mas ela depende muito do Brasil, né, eu acho que das três unidades, onze são aqui no Brasil e tem duas na Alemanha, tá. Então, depender muito da indústria brasileira é meio complicado porque ela passa muito tempo sem entregar bons resultados e em alguns momentos ela entrega resultados muito fortes. então se a gente olhar do final do ano passado a virada de ano para a Home foi uma coisa sensacional, né, fazia não sei quantos anos que a indústria brasileira não contratava tanto, mas qual foi o mesmo movimento que a gente teve em Home lá em 2006, 2007? Foi a última vez que a Home tinha feito um movimento parecido com agora. Então uma empresa muito boa é fantástica, a gestão da empresa é bom, o produto da empresa é bom, o serviço da empresa é bom, porém tem essa questão, tá, tem que comprar na parte certa do ciclo, tem que olhar lá quando a indústria tem chance de crescer, comprar Home porque senão a gente pode comprar no momento errado, a indústria cai, cai os pedidos e a gente pode ficar lá 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos com a ação sem andar e a empresa sem entregar. Agora, quando está na parte certa do ciclo foi o que aconteceu agora e na virada do ano ela entregou lucro para caramba e entregou dividendos para caramba também, né? O pessoal que perguntou de BPAC, BPAC o Iravei com resultados fortes em todas as linhas, né? A parte de gestão, de trading, os escritórios, tem muito, alguns escritórios grandes da XP, por exemplo, migraram para o BTG, claro que tem toda essa questão aí que um pouco atrás por causa daquela questão do André Estreves, né? Ele foi preso, enfim, se recolheu durante um tempo, a gente sabe que o cara é agressivo para caramba, né? Lá da XP ali navegou sozinha, né? E a gente vê como o BTG é um concorrente à altura aí da XP e claro que as corretoras agora vão para cima dos bancos. XP quanto o BTG vão entregar. Resultados fantásticos do BTG e talvez vai ser interessante essa questão da XP colocar os BDRs aqui, porque daí o pessoal vai começar a comparar as duas empresas e vai ver que em termos de múltiplo aí o BTG é bem mais barato do que a XP. tem um potencial grande também e o banco de investimento é o maior banco de investimento aí da América Latina, tá? É muito interessante e principalmente para aquele investidor que só tem banco na carteira, né? Que a gente já comentou algumas vezes que não vale a pena ter, está cheio de gente com metade da carteira com Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, que são empresas que vão crescer menos. Para quem quiser pegar esse novo momento do setor financeiro, o BTG é sensacional e fora tem a questão, né? O Banco Pan, que é estratégico para eles, tem outros negócios, enfim, vale bastante a pena ficar de olho no BTG, sim. Novidades de Minerva. Bom, pessoal, teve aquela questão da possibilidade de fechamento de capital, né? Que não se confirmou, foi aquele vazamento, né? no final do pregão e eu sei que deu a operação da Polícia Federal, tá? O pessoal da análise aqui não me encaminhou nada, mas eu acho que foi no final de semana ou na sexta-feira que deu a preensão numa unidade, tá? Eu vou até, possivelmente, na semana que vem a gente vai comentar mais a respeito, tá? O Aurélio aqui perguntou sobre a Craft. A Craft é um ativo interessante, tá? A Aurélio. A Craft é a quinta maior empresa hoje do mundo de alimentos e foi daquela fusão lá da Craft com a Heinz, né? Lembrando que lá em 2019 eles tiveram um erro milionário, bilionário, né? Nos balanços. Inclusive, eles tiveram que reapresentar, se não me falha a memória, 2016, 2017, 2018, eles tiveram que reapresentar os balanços. Ou seja, a gente tem uma empresa que é boa operacionalmente, mas a contabilidade da empresa lá se perdeu, né? Inclusive, a gente teve o Warren Buffett, né? Que é um dos principais acionistas ali perdendo bastante dinheiro. E tem aí, eu sei que o Jorge Paul Lehmann já saiu, né? Mas tem a 3G Capital lá como os principais acionistas da empresa, tá? Inclusive, recentemente, o Lehmann deixou o conselho de administração da empresa. E na nossa avaliação até demorou, né? Porque, considerando tudo isso que se passou, alguém tem que pagar a conta, né? E deveria ter sido ele, tá? O CEO da empresa é um português, é o Miguel Patrício, o cara é muito bom, ele vem conseguindo melhorar aí os resultados da empresa. E, recentemente, em termos operacionais, vem muito forte, né? Porque o consumo aumentou muito, não só no mundo, para os produtos, especialmente nos Estados Unidos. E eles tiveram que aumentar muito a produção, tá? Na virada do ano, eles tiveram que aumentar entre 20% e 30% a produção. É uma empresa que está defasada, né? Tem riscos de ter mais problemas contábeis? Tem, mas são riscos muito, muito, muito baixos mesmo, tá? Unipar, aqui, Márcia perguntou da Unipar. Unipar é interessante, tá, Márcia? A Unipar é a maior produtora hoje de cloro só da América do Sul, e a segunda maior na produção de PVC. Então, a Unipar, ela se beneficiou não só pelo momento da empresa, como o problema dos concorrentes, como é o caso aí da Braskem, tá? Então, ela acabou surfando sozinha o movimento aí dos últimos anos. O que que são as expectativas aí da Unipar? Ela é uma boa pagadora de dividendos também, tá? Tem a expectativa dela fazer mais aquisições, é possível que eles façam, a gente tem posição na Argentina, né, a América do Sul é o mercado que eles olham com carinho aí em todos os países, tá? E tem a possibilidade deles se juntarem com outra empresa, né, porque o preço da Unipar da ação tá bastante elevado, então eles podem usar como a Arezzo fez, né, eles podem usar as ações como parte de pagamento, porque a Unipar, ela não, o valor de mercado dela não é tão grande, ela não é uma empresa tão representativa assim, em termos de valor de mercado, né, tanto que a gente tinha essa expectativa que eles pudessem ficar com a Oxiteno, o Oxiteno saiu por 1.3 bilhão de dólares, né, muita coisa, então mesmo para a Unipar era muito dinheiro, então eles podem aproveitar assim que as ações estão bem valorizadas e para fazer uma aquisição e essa parte dessa aquisição pagar com as ações e manter a situação da empresa confortável em termos financeiros, vamos dizer assim, tá, então é uma empresa bem interessante. Hidrovias do Brasil aqui, acho que é HBSA, Hidrovias do Brasil, pessoal, tem números operacionais muito bons, tá, a gente pega na parte de transporte de grãos no norte do país é forte, de fertilizantes também, a parte de celulose no Rio Uruguai eles são os principais, não sei se tem alguém que transporta mais do que eles, de bauxita também, acho que eles têm 40, 50% de market share, é bem interessante. A questão é, como eu já comentei algumas vezes, o endividamento, tá, eu não lembro aqui, mas a última vez que eu pensou do Análise tinha passado, acho que estava em quase 4 bilhões ou 3 bilhões e meio aí o endividamento da Hidrovias do Brasil, né, quem gosta, pessoal do setor, talvez a Login tenha uma situação hoje mais tranquila em termos financeiros do que a Hidrovias do Brasil, né, para melhorar eles poderiam fazer outra emissão de ações, mas aí a gente não sabe como é que o mercado aceitaria, né, que foi o que a Login fez, fez outra emissão de ações. E até alguém tinha me perguntado sobre ela no Instagram e tem uma empresa bem pequenininha que chama Trevisa, eu esqueci o código, acho que é L-U-X-M, né, que é uma empresa que ela opera no porto de Porto Alegre e também no porto de Rio Grande, tá, é uma micro, small micro cap, tá, acho que são as três empresas aí, a Trevisa, a Hidrovias e a Login. pessoal aqui perguntou da Armac. É outra novata aí na Bolsa, né, pessoal, ela é líder no mercado de locação de máquinas, desde tratores, tratores-esteiras, escavadeiras, retroescavadeiras, caminhões, plataformas, né, que é um segmento que vem crescendo muito forte, é uma tendência cada vez maior da pessoa jurídica, principalmente, alugar ou para obras pequenas ou para alugar um ano, dois anos aí os equipamentos e é um setor que passa por consolidação, né, então é normal que eles comecem a fazer mais aquisições, inclusive eles fizeram uma aquisição aí, acho que foi na semana passada, tá, então é um setor bem interessante, sim, vale a pena ficar de olho. Aqui o o Roger perguntou de Arthur, Arthur, de Randon, Randon, muito boa a empresa, né, Roger, ela sofreu menos do que as outras empresas do segmento metal, mecânico, automobilístico, porque ela trabalha basicamente com caminhões, né, e a gente sabe que o principal transporte do Brasil é transporte cotoviar, então, mesmo quando o setor ele balança aqui no Brasil, a Randon tende a sofrer menos, né, da parte de exportação também, acho que 70% do que o Brasil exporta é da Randon, tá, e operacionalmente a Randon vai vir forte o ano todo, né, acho que, e é legal porque eles divulgam os dados operacionais todos os meses, pena que não são todas as empresas que fazem isso, né, então se a gente pegar agora em julho, eu acho que foram os últimos dados, veio mais de 70% em relação ao mesmo período do ano passado, e a Frasley também, que é controlada, que também tem ações na Bolsa, a Fras3, que comprou a Nakata, inclusive, né, também a receita subiu em mais de 70%, tá, e são ativos relativamente baratos, principalmente a Randon, em termos de múltiplo, é uma empresa que já passou mais de uma vez, né, o bastão, quando o Raul Randon ainda estava vivo, ele passou o bastão, depois passaram, recentemente, acho que passaram o bastão novamente, né, então, é uma empresa bem redondinha, tá, a gente comenta sobre a Marco Polo também, né, que é outra empresa ali da Serra Gaúcha, vale a pena bastante ficar de olho aí na Randon, tá, o pessoal aqui perguntando de Sul América, Sul América, pessoal, também, né, outra seguradora que sofreu bastante, tá, a Sul América tem múltiplos baixos, tem múltiplos baixos, a única questão é que dependendo onde vocês olharem esses múltiplos baixos da Sul América, vai estar incluído a venda que eles fizeram dos ativos da parte alto para a Mafri, tá, então, isso a gente chama de não recorrente, o que é não recorrente? São coisas que não vão acontecer sempre, né, então, isso acaba mascarando um pouco esses múltiplos, tá, é uma empresa boa, é líder aí no segmento de saúde, é forte no Odonto também, tem uma receita menor, mas que também é interessante da parte de gestão de recursos, eles têm fundos de investimentos, sofreu um pouco a sinistralidade, normal, as pessoas usaram mais agora, né, isso é a mesma coisa para o Odonto Prévio, para as outras seguradoras, tá, e ela foi uma das que mais sofreu com a questão da taxa de juros cair, né, em torno de 75% do dinheiro que eles têm de prêmios, né, eles aplicam em títulos ou selic ou atrelados ao CDI, então a receita caiu muito forte. O que que a gente acha, pessoal? Que as ações caíram demais em relação ao que a empresa apresentou de resultados, teve problema, teve, mas nada que não fosse esperado e nada de outro mundo. O que que pode acontecer aqui? Duas coisas, ou alguém sabe de alguma coisa que a gente não está sabendo, né, ou então o mercado simplesmente aqui exagerou na, exagerou aí na queda das, na queda das ações, tá. Muita gente aqui perguntando de IRB, pessoal. IRB, pessoal, assim, não tem novidade, né, em termos operacionais, tá bem, tá, eles se desfizeram de alguns contratos que não valiam mais a pena, né, mas agora, quando vai dar um lucro bom, quando vai pagar dividendos bons, não tem como saber, né, pessoal, nem a empresa está divulgando nada. Eu já comentei isso algumas vezes, né, tem muita gente que faz previsões, projeções, mas a gente precisa ter algum número, precisa que a empresa informe também esses números, né, e é muito cedo para se informar. A gente entende que o pior já passou, né, porque não tem como ser pior do que eles fizeram no ano passado, não tem como, né, praticamente impossível. Agora, quando vai dar lucro e o quanto vai ser esse lucro, isso é difícil a gente saber ainda, tá. Jales Machado, pessoal, é Jal, né, também divulgou resultados muito bons, né, e no caso dessa seca aí que eu comentei, né, que é pior aí nos últimos 90 anos, acabou aqui ajudando os resultados da Jales Machado, né, nós tivemos aumento de venda de etanol, né, os preços subiram também e os preços de açúcar também subiram, tá, lembrando que eles trabalham muito com a parte de açúcar orgânico, que tem um valor agregado maior, tá, então foi bastante positivo aí para Jales Machado. Lembrando que esse é um segmento muito, muito complicado de se operar, tá, pessoal, muito complicado mesmo, né, o segmento de açúcar e álcool, mas nós temos boas empresas na bolsa, né, como é o caso da Raizen, que é a maior do mundo, como é o caso da São Martinho, como é o caso aqui da Jales Machado também, tá, pessoal aqui perguntando da Braskem, se vai sair a venda da Braskem, olha, pessoal, assim, quem já me acompanha aqui já viu que eu já comentei várias vezes aí sobre a possibilidade de venda da Braskem, já faz uns, desde que a Odebrecht fez lá o plano de leniência lá, eles fizeram aquele plano lá quando deu os negócios da Lava Jato, a gente esperava, agora não é mais Odebrecht, é Novo Honor, a gente já esperava que eles fossem vender, né, e a Petrobras também com essa questão de vendas de ativos fosse vender, porque operacionalmente é bom, tá, operacionalmente a empresa é uma boa empresa, aí a Lionel Basel desistiu, né, da oferta que eles tinham feita, acho que eles fizeram duas ou três ofertas, tem várias empresas que tem condições aí de comprar Braskem, né, nós tivemos problema no México, tá, tivemos problema com jurídico também lá nos Estados Unidos e tivemos problema também naquela questão do afundamento dos bairros em Maceió, tá, aí veio a informação que eles poderiam partilhar a empresa para vender, talvez até em função dessa questão aí de Maceió, né, e a última informação que a gente teve na semana passada foi que a Novo Honor teria recuado, né, para fazer a venda, porque na verdade está bom para vender agora, porque as ações estão no pico, tá, há muito tempo as ações da Braskem não sobem tanto quanto agora, talvez eles tenham ficado com o olho gordo, vamos dizer assim, para esperar um pouco mais o momento de venda, até porque o pessoal aqui da análise estranhou que não foi feita uma venda conjunta, né, Petrobras e a Novo Honor, né, que é a antiga, antiga Odebrecht, a nossa, a nossa opinião é a mesma, tá, que vai sair a venda, a questão é quando essa venda vai sair, tá, infelizmente isso não tem como a gente saber. Copel, pessoal, Copel anunciou aí um plano de demissão voluntária em função da questão da Copel Telecom, né, acho que é uns 80 milhões aí que eles têm o objetivo de cortar, é um ativo que passou por um período bem interessante de reestruturação, eu até já comentei algumas vezes aqui que a gente ficou muito tempo posicionado na Copel, uns três anos, foi a primeira vez que eu fiquei lá no meu portfólio com uma parte representativa em estatais, porque estava muito barato, acho que ela chegou a operar 30, 40% do valor do patrimonial, tá, mas foi o que eu falei, hoje a gente, no segmento elétrico está mais focado nas empresas aí de transmissão, energia eólica, energia solar e também nas empresas de gás, mas é uma empresa boa, também vai pagar aí bons, bons dividendos à Copel. Vivara, pessoal, Vivara também divulgou resultados fortes no trimestre, o lucro disparou e veio tudo positivo, tá, vendo aí mesmo as lojas, e-commerce, veio tudo forte, resultados positivos. Só vou responder mais uma aqui, pessoal aqui, pessoal perguntando sobre a CVC, se tem como retornar os preços máximos. Olha, pessoal, assim, CVC eu vi que teve prejuízo, né, CVC é um caso bem enrolado, né, a gente teve questões que passariam, né, como foi aquela da mancha de óleo, você se lembra que deu a mancha de óleo no Nordeste, nós tivemos crise na Argentina que impactou nos resultados, nós tivemos a crise e tivemos fraude contábil na empresa, então assim, tudo que podia acontecer, aconteceu, isso que a gente chama de tempestade perfeita, tá, possivelmente as pessoas vão viajar menos para o exterior e vão ficar mais aqui no Brasil, até porque o dólar do jeito que está, né, pouca gente vai viajar para fora e isso acaba beneficiando a CVC, tá, mas para quem gosta desses casos de reabertura, enfim, a gente já comentou, tem empresas lá fora, né, tem Airbnb, tem Booking, tem, tem a Copper Lines, por exemplo, né, não é um ativo que a gente entende que tem um bom posicionamento aí para o longo prazo. Bom, pessoal, infelizmente não vou conseguir aqui responder todo mundo, né, quero relembrar todos aqui do nosso desconto, do cupom, o cupom o Thiago completo, as informações estão todas aqui na descrição e qualquer dúvida, pessoal, que vocês tiverem, 4003-9127, podem mandar o e-mail para o contato arroba capitalismo ponto com ponto BR, quem preferir, pessoal, pode nos chamar direto agora no WhatsApp, né, isso ali, até o José Cervinho falou, teve a quebra da Avianca também, no caso da CVC, com compra de passagem, enfim, é muito rolo, né, para pouca empresa. E pode também, quem preferir, pessoal, nos chamar direto no Hades, já pode clicar agora ali no link, mandar um áudio, mandar uma mensagem que com certeza a gente vai atender amanhã todo mundo, com a maior satisfação. Quero desejar a todos uma ótima semana, ótimos investimentos e um grande abraço. Até mais. e um grande abraço. e um grande abraço.